E aí galera, beleza com vocês? Espero que sim. Por favor ajude a crescer nosso canal. Basta se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Isso ajuda muito o nosso canal. Agora sem delongas, bora para o vídeo. Saída de bola pertence ao Fortaleza, está lá o Lucas Lima, demorou um pouquinho, agora coloca a bola para o David, faz a finta, caiu, passa errado. Robson ajeitou, bateu, ela passa à direita no gol do Cássio. O David foi ganhando no corpo ali, depois reclamou de falta, todo mundo parou. Boa bola com o Duqueiroz, botou, Roger Guedes é para fazer, para fora! Perde a chance, Roger Guedes! Lance rápido, a bola desgiou, sobrou com o Duqueiroz, ele viu bem a descida do Roger. Bateu cruzado, a bola caprichosamente. Fagner meteu na grande área, subiu, Roger Guedes tocou de cabeça, Marcelo Boeck fica com ele. O passe ali por dentro, o Robson, boa bola na cara do gol, Cássio! E no rebote está tudo parado, teve falta no lance, ele está apontando ali, dá uma olhada no passe do Robson na ponta. Havia sim um jogador em posição de impedimento. Levantamento, segundo poste, Gil de cabeça, pegou Boeck, tira de lá, Matheus Vargas! Vem o Fagner, lançamento, a bola saiu. Corinthians, Juliano com ela, tentava a infiltração, deu certo, voltou, a bola escapou! O Juliano não esperava, ela tocou nele, correu, né? Ele tentou ali uma infiltração com o Renato Augusto. Olhou, cruzou, na boca do gol, chegou o Benevenuto, a bola vai pra fora! Escanteio para o Corinthians e o Renato Augusto fala alguns impropérios que os amigos que não falam português não vão entender, né? Ainda bem. Mas ele não estava reclamando de ninguém, e sim das circunstâncias. Tinga, botou na grande área, a bicicleta, o pneu estourou. Mas valeu a tentativa do Robson, né? Foi pela linha de fundo, tiro de meta Corinthians. Acho que o cara quando tem coragem, ele já... Corinthians e Fortaleza. Apita o árbitro! A bola... É tabelar, ter a bola no pé, não esticar a bola como foi esticada agora, entendeu? É bola no pé. Bola no pé, se movimentando, triangulações. E isso vai aí, tecnicamente... Roger partiu, bateu... Na trave! Tira, Lucas Lima! Pega muito bem na bola o Roger... Olha que boa bola pra Juliano, cruzamento, estica o pé, Benevenuto faz o corte. E muito se diz também de que ele no Palmeiras teve uma passagem... A torcida gostava muito dele também no Palmeiras, mas que ele não tinha... Saiu pra área, vai pro drible, ainda ele... Roger meteu na área, direto pra fora, tiro de meta para o Fortaleza. A gente vê a ansiedade dos... Gabriel rolou... Aí o Renato deixou... Ali pro Gustavo, que deixou pro Renato. E a bola ficou com a Fortaleza. Aí a gente não sabe se ele pensou que estava em... É pra Fagner, olhou pra área, cruzou, remate pra fora! Juliano pegou mal na bola. Tiro de meta para o Fortaleza. Reveja, boa bola pela direita. Gustavo faz a finta, insistiu, tocou, pegou! Marcelo Boeck! A bola não sai, chegou ainda a Fábio Santos, cruzou... Estica o pé, e aí tá parado o jogo, né? Depois do corte ali do Felipe. Dessa vez, quem tá sentindo é o Jackson. Tem acontecido muito no futebol brasileiro, depois que um goleiro faz uma grande defesa. A marcação rolou atrás, Juliano ajeitou, Renato bateu chapado na trave! É tiro de meta para o Fortaleza, olha que bela a jogada arranca. Toque do Guedes, a tabela é boa, cantilha é pra fazer! Gol! Gol do Corinthians! Vitor Cantilho! Numa bola por dentro! Você revê ele, começou a jogar do Guedes, girou bonito, devolveu a parede do jogo! Cantilho na... Tchau! Elas, temosho! Um... Tchau! Obrigado.